O nosso objetivo hoje é fazer com que o governador Paulo Câmara escute os nossos pedidos. Nós estamos pedindo desde o dia 1º de junho para que ele torne via decreto obrigatória a subscrição do título de feminicídio nos boletins de ocorrência. Isso quer dizer que para cada morte de mulher que for registrada e em que for julgado ou que tenha as condições de feminicídio, que se tenha esse rótulo lá, ter esse rótulo é extremamente importante, é algo que garante transparência, acessibilidade. A gente precisa saber quantas mulheres estão morrendo vítimas da violência de gênero no Estado, isso é uma coisa que a gente não sabe atualmente. A gente ainda tem uma batalha muito grande que é fazer com que a violência de gênero seja reconhecida. Violência de gênero não é uma lenda urbana, não é um tema difícil, é uma coisa que acontece todos os dias com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua amiga, que chega contando uma história de que teve uma prima que foi assassinada de qualquer coisa do tipo ou que sofreu algum tipo de abuso no meio da rua. Cada sapato que está naquela imagem representa a vida de uma mulher que foi perdida para a violência de gênero. Nenhuma morte de mulher é aceitável e fora que a gente precisa que elas sejam investigadas com seriedade e de acordo com as diretrizes nacionais para investigação de feminicídio, coisa que ainda não foi implantada aqui no Estado de Pernambuco. A frase não é crime passional, é feminicídio. É uma frase que já vem sendo levada pelo movimento de mulheres há um tempo porque a gente precisa que esses crimes contra mulheres sejam reconhecidos como o que são. Violência. Não é simplesmente um marido, um namorado que perdeu a cabeça. Não. Muitas vezes esses crimes são planejados com extrema meticulosidade, eles são extremamente cruéis. A gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de vidas. Não é possível que só lembrem que mulher é a maior parte da população em época de eleição. A gente quer que seja garantida a nossa segurança agora. Por isso que a gente está aqui embaixo de chuva, está molhado, está com frio, mas a gente vai continuar fazendo esse ato, esse e vários outros, até que o governador sente com a gente e possa discutir isso de forma respeitosa, porque nós somos cidadãs e exigimos esse respeito.